Gente, galera! Aqui é o Cris e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Verbo do Dia. Hoje é a aula número 59, mas talvez é a primeira que você está vendo. Então a gente vai dar uma explicadinha aqui do que é esse Verbo do Dia, né? Esse Verbo do Dia é uma série do canal do Brasilac, que começa bem cedinho com vocês lá no Instagram, 8 horas da manhã, horário de Brasília, a gente entra ao vivo pra vocês poderem bater um papo ali com a gente e também contar qual é o Verbo que você gostaria de aprender no dia e também as frases, né? Sim, isso acontece todo dia de segunda a sexta-feira. E depois desta live, a gente precisa, esta aula aqui, que você está vendo, como o Verbo é escolhido durante a live e as frases como esse Verbo, escolhidas durante a live também. Exatamente. Então, essa aula que você está vendo foi da live que aconteceu hoje de manhã e a gente vai mostrar agora pra vocês, então, qual que é o Verbo do dia de hoje. Vou passar aqui pra tela 2, deixa eu ver se só se deu certinho. Beleza, estamos na tela 2. Show de bola. Então, o Verbo do dia de hoje foi o Verbo praticar. Quem que mandou pra gente? A Laura. Exatamente, Laura, muito obrigado. Muito obrigada, Laura. Show de bola esse Verbo. E vamos lá, como que é esse Verbo em polonês? Tweetet. Tweetet. Na verdade, eu acho que a gente não tem um Verbo que representa totalmente o que representa praticar em português, mas a palavra, assim, o verbo mais próximo é Tweetet. E Tweetet, você pode imaginar que isso é tipo exercitar-se, fazer exercícios. Exercitar-se. Porque Tweetenia significa exercícios. Daí Tweetet é tipo exercício. Ah, exercitar-se. Então, é um pouco diferente as frases. A gente mudou um pouco também, por causa do verbo aqui. É de uma forma ou de outra, exercitar. Com praticar, tá conectado, mas praticar tem mais sentidos diferentes. Se você olhar em português, tem mais sentidos do que esse aí em polonês. Então, por isso que, enfim, vocês vão ver aí durante a aula como que vai ser. Então, vamos pra primeira frase aqui. Gosto de praticar esportes. E temos aqui já, Lúbia, o Praviat Sport. Então, já temos uma palavra diferente. A gente pode falar, por exemplo, eu gosto de fazer exercícios. E normalmente é sobre exercícios físicos. Só que quando você fala sobre esporte, é mais natural falar o Praviat. E é só assim que pode falar, na verdade. E o que? Tem alguma outra palavra que você acha em português que caberia mais igual a esse o Praviat? O Praviat. Talvez fazer, mas pra gente o Praviat Sport é muito junto, não... É mais conectado, né? É tipo isso junto, o Praviat Sport. É tipo praticar esporte pra gente também é bem conectado, né? Os dois. O Praviat a gente usa também para algumas coisas assim. O Praviat é alguma planta. Isso significa criar uma planta. Então, não dá, eu acho, para... Cultivar? Cultivar, talvez. Ah, talvez cultivar. Entendi. Beleza, mas vamos lá. Então, vamos parte por parte. Glúbio significa gosto, gosto de. O Praviat. Ah, desculpa, nesse caso aqui é gosto de. Tudo isso aqui. Depois temos o Praviat, significa praticar. E Sport, esporte. Na verdade, esporte é singular. Por quê? Porque é difícil a gente falar, assim, esportes. A gente normalmente fala só esporte. Gosto de praticar esporte. É tipo isso. Sem o plural. Sim. Show de bola. E mais uma vez, a gente sempre frisa nisso. A gente tem que aprender frases completas, estruturas completas, porque depois isso faz muita diferença para você. No sentido, se você aprende aqui, por exemplo, que praticar é esse verbozinho aqui. Esportes. E depois você aprende que esporte é, que é bem parecido com polonês, com português, né? Sim. Esporte. E daí você fala, ah, beleza. E você já sabe que eu gosto de, eu gosto é lube. Aí quando você vai falar com esse verbo aqui, já dá errado, né? Sim. Já fica muito não natural. Tipo, a pessoa entende. Tipo, mas fica estranho. Então, por isso que a gente sempre frisa nisso. A gente aprende as frases completas, a gente pede para o pessoal escolher um verbo do dia, mas depois a gente usa frases para estudar aquele verbo e não ele isolado. Por que diz? Porque daí chega uma hora que em português a gente fala praticar e em polonês eles falam o private. Que não necessariamente é o mesmo verbo que a gente viu aqui como praticar, né? Que é o... Spitted. Exatamente. Então, por isso que é importante, gente, vamos ver frases completas, vamos estudar frases completas e daí você vai decorando padrões e daí a sua cabeça vai lembrar toda vez que você estiver falando junto com o esporte, vai ter alguma coisa conectada ali, né? Exatamente. Então, por isso que é importante. Então, beleza. Primeira frase do dia, vamos adicionar no Anki. Lembrando, tudo isso que a gente está escrevendo aqui, a gente vai deixar na descrição do YouTube e do Facebook. Então é só ir lá, copiar e colar no teu Anki direto. E agora vamos explicar um pouquinho do Anki, né? O Anki é um aplicativo que ajuda a gente. na memorização das frases. Durante o dia, agora, a gente está explicando para vocês cada dessas frases, cada palavra também, porque é assim e o que significa. Mas depois, para ainda decorar essas frases, não é suficiente sobre esta aula. Você ainda precisa de uma ferramenta para revisar essas frases e memorizar elas. Exatamente. É nisso que o Anki vai te auxiliar. Deixa junto, upraviat sport? Sim. É melhor, né? Porque daí já foca para você lembrar mesmo que é conectado uma coisa com a outra, né? Que não são separadas. Então, show de bola adicionado. Vamos para a segunda frase do dia aqui hoje, que foi, estou praticando a fala em polonês. Sim. Na verdade, a frase antes estava, estou praticando polonês. Só que é muito estranho falar, praticar polonês, tipo, o que isso significa. A gente tem que falar ou fazer exercícios. Ou praticar a escrita, ou praticar a audição, ou praticar a fala. Tem que ter alguma coisa especificando, né? O que você está praticando em polonês. Então, por isso, a gente mudou aqui, e isso significa, isso em polonês seria, tfice, mu viene po polsco. Então, tfice, significa, estou praticando. Esse, no caso, de praticar, já vem desse verbo aqui, praticar, que a gente apresentou. Mu viene, é tipo, falar ou a fala, na verdade, porque é um substantivo, sim. Mas nesse caso também, estou praticando a fala, ele é substantivado aqui. Ok. Porque tem aqueles casos, estou praticando falar em polonês, ou estou praticando a fala em polonês? A fala é o substantivo, não é a coisa. Não a coisa, não é, é substantivado. E daí, em polonês, eles fazem muito isso também, dependendo da situação, enfim. Já teve várias situações aqui no Verbo do Dia, que a gente usava o verbo em português, e em polonês era substantivado. Nesse caso aqui, dá pra substantivar tanto em polonês quanto em português. Então, ao invés de ter falar, a gente tem aqui a fala, né? Uhum, sim. Então, mu viene, a fala, e depois ainda temos popós com imponência, que a gente já viu várias, várias vezes, né? Exato. E mu viene também, a gente tinha visto, né? A gente viu... Peraí, e a fala vale ouro, lembra? Ah, mas aí, era assim... A fala... Peraí, mova e... Mova, a gente viu como mova. Mova, sim. Mova é mais, tipo, filosófico, não tão conectado com a ação. Mova é... Mova é fala, também. Só que quando você fala, por exemplo... Eu acho que é assim, quando você pode falar como um verbo ou substantivo em português... Então, por exemplo, eu estou praticando falar... Daria pra falar ou não? Estou praticando... Falar. Não, a fala. Tem que ser, né? Ah, depende. Dá pra entender. Depende, ok. Quando você fala assim, uma coisa... Tipo, a fala é uma coisa, o silêncio é outra. Daí você usa aquilo fala. Filosófico. Agora, sim. Agora, mu viene é muito prático. É bem, assim... O ato de falar, né? O ato de falar, sim. A fala, falar, mu viene. É tipo assim, estou praticando o ato de falar, o ato de conversar. Alguma coisa nesse sentido. E daí, quando você fala... A fala valeu, lá daquelas frases que a gente já teve lá, enfim... Eu só dou uma olhada nos verbos do dia aí pra trás. Mas, quando é a fala, mais no sentido filosófico muda um pouco. Sim. Deixa eu ser a fala. Mas, enfim, o que importa é que... Vamos focar aqui nessa... Porque é bem parecido. Tipo, não é parecido literalmente, mas você tem... É uma relação. Porque no outro era... Era mo va, né? Mo va, sim. E aqui... Temos mu viene. Mu viene. Tipo, dá pra lembrar, fazer uma conexão. Sim. Ou seja, eu falare, mu vici. Eu não lembro se a gente já tinha visto como verbo do dia, mas eu acho que já apareceu em alguma frase. Com certeza. Tá, beleza. Vamos lá, então. Uhum. Tvíciem, estou praticando. Mu viene, a fala. E po polsco, em polonês. Tvíciem, mu viene, po polsco. Tvíciem, mu viene, po polsco. Vamos copiar e vamos acionar. Tvíciem, mu viene, po polsco. Tvíciem, mu viene, po polsco. Show de bola. Aqui. Tvíciem, ou estou praticando, ou pratico também. Tvíciem, mu viene, po polsco. Show de bola. Aqui, então, três. Estou praticando exercícios de teclado. Nesse caso, teclado é relacionado à música, né? Exercício de digitação do teclado. É teclado conectado com música. E a gente falaria isso tvíciegré na keyboard. É um pouco diferente. Tvície significa estou praticando, né? Mesma frase ali que a gente vê lá em cima. Estou praticando, exatamente. Como exercícios em polonês seria tvíciem, a gente não pode falar tipo tvície, tvíciem, não faz sentido nenhum. A gente ou falaria estou fazendo exercícios, ou estou praticando, porque é tipo do mesmo verbo, sabe? Ah, praticando exercício físico a gente fala, às vezes. É, daí pode falar, mas é fazer exercícios, não praticar exercícios, porque não é exercitar sem exercícios. Aqui dá pra entender que ele é bem parecido com exercitar mesmo, né? Como você falou. Então, tipo assim, estou exercitando exercícios não faz muito sentido. É, não faz sentido. Então, seria mais estou fazendo exercício, estou praticando exercício. Só que o praticar não tem uma coisa literal de português pra polonês, né? Sim, então temos aqui uma frase diferente. Então, temos tvíciem, primeiro. Estou praticando, estou exercitando, eu pratico também. É isso, tvíciem. Depois temos gré. O que significa gré? É tipo tocar, né? Exatamente, sim. Grá é de tocar, mas é um substantivo. Daí vocês têm alguma... Não, toca é uma coisa diferente. Dá pra falar assim, né? Estou praticando... Grá, é que eu lembro do jogo, né? Da gente jogar... Sim, porque... É, mas é assim, porque grá, em polonês, significa ou jogo de jogar em algo, em algum jogo, ou de tocar algum... No instrumento. No instrumento, sim. Então, tipo, como... É tocar, eu estou praticando tocar. É o ato de tocar. Estou praticando... É a mesma coisa. Estou praticando o ato de tocar no teclado, né? Exatamente. E depois a gente fala ainda... E temos aqui gré e não grá por causa da declinação. E ainda temos... Sim. Tocar assim, é o ato de tocar. Eu não sei. Sim. O tocamento, não tem isso, tipo... Não tem um substantivo, eu acho, em português. Eu não sei se... Se tiver, comenta aí pra gente. Se tiver um substantivo de tocar, ou tocar substantivado, coloca aí pra gente. Eu acho que tem toco, mas é sobre... Toque, mas é assim, né? Toque, mas é assim. É. Agora, o toque de mais conectado com o instrumento. Tipo, de você tocar um instrumento e daí não é toque, não é tocar instrumento. Enfim, vê aí. Se tiver algum substantivo, manda pra gente. Mas é... Aqui nesse caso você fala, né? Estou praticando o ato de tocar... Sim, exatamente. É assim que a gente fala. E depois estamos ainda na keyboard. Olha, isso é uma coisa interessante. Quando eu ouvi a primeira vez teclado, eu pensava que era teclado muito literalmente. Eu não sabia que... Achar que era teclado de digitado, computador, né? Sim, ou de computador, ou de piano, mas aquela parte tipo de teclado, sabe? Aquela parte só daí. As teclas. As teclas. E pra mim era tipo, muito estranho. Mas como assim você está praticando exercícios de teclado? Não fazia sentido. E depois, quando a gente foi conversar, eu entendi que é instrumento. Tem aquele instrumento, teclado, que é o digital, que você coloca lá. Tem bastante meme até no YouTube de gente tocando teclado. É, então, pra gente, isso a gente chama de keyboard. É de inglês, vem de inglês, né? Keyboard em inglês, teclado em português. Mas a gente deixou isso keyboard de inglês. A gente não trocou para o nome polonês. Então, keyboard, até de, ali, né? É tipo de inglês. E a gente fala na keyboardje. Porque é tipo, uma palavra estrangeira, mas a gente... Declina. Declina ela, sim. Pelo menos eu falaria assim, no geral as pessoas falam. Acho que eu nunca vi essa palavra escrita assim. Mas quando a gente fala, seria assim. Então, como a gente quer que você também escuta isso e veja a frase como a gente falaria em polonês, na prática, a gente deixou assim. Então, vamos lá. Tvice grena keyboard. Então, isso aqui é tipo assim, estou exercitando o ato de tocar no teclado? Sim. Ou para o teclado? Não, no teclado, no teclado. Tá, então faz assim, pra ficar melhor. Vou colocar aqui, na frente, a versão mais literal em polonês, pra quem sabe, às vezes, faz mais sentido depois, quando você tiver dúvida em alguma palavra em específico. Ou seja, estou praticando o ato de tocar no teclado. Sim. Isso seria a coisa mais literal em polonês. A gente sempre busca trazer aquelas traduções que sejam de sentido. Por isso que isso aqui é só pra você ter um recurso e caso você fala assim, o que que é grão mesmo? Daí você, ah, lembrei, é o ato de tocar que é tipo substantivando o verbo tocar. Sim. Ou, ah, o que que é isso aqui mesmo? Ah, estou praticando, beleza, lembrei. Ah, e que borde? O que que é isso mesmo? Aí você lembra, é o teclado, mas o teclado da música ali. Então, é só pra você lembrar, um recurso pra você lembrar algumas coisas, mas no geral, quando você quer passar essa mensagem aqui, que a gente fala em português, né? Estou praticando exercício de teclado. Quando você quiser passar essa mensagem por um ativo polonês, você deve falar dessa forma aqui. Escrita, grana, keyboard. Exato, a gente só vai deixar ali um recurso extra pra você, se tiver alguma dúvida, como tem muita coisa, que é muita relação, muita palavra que a gente troca por outra em polonês nessa frase, a gente deixa ali um recurso pra você ter ali. E vai ficar assim. Tvite grana, keyboard. Tvite grana, keyboard. Show de bola. Então, beleza, vamos adicionar aqui o áudio também. Opa. Tvite grana, keyboard. Tvite grana, keyboard. Beleza, e deixa eu ver aqui se estou praticando. Tvite grana, keyboard. Ou eu pratico seria do mesmo jeito, né? Em polonês não tem essa diferença entre estou praticando ou pratico. A gente fala do mesmo jeito. Tvite grana, keyboard. Show de bola. Vamos pra quarta frase aqui do dia. Gosto de praticar outras línguas estrangeiras. E aqui a gente ajustou a frase em polonês para, de novo, falar em gosto de praticar a fala em outras línguas estrangeiras, né? Mesma coisa aqui, né? Sim. Estou praticando a fala em polonês. Gosto é... Então, vamos lá. Digamos. Lubie significa gosto. Depois, ćwicit. É praticar de praticar. Na verdade, é gosto de... Na verdade, é gosto de, né? Gosto de, sim. Lubie, sim. Lubie, sim. Tvite de praticar. Depois, temos moviene. Moviene é a fala. A fala. Podemos colocar, não sei, entre parentes, a fala. Porque eu imagino que quando você fala praticar alguma língua é principalmente sobre a fala. Talvez sim. Nem sempre mais. É mais conectado com isso. E depois, V significa em. Iner, outras. Jęzika, línguas. E obter. E obter significa estrangeiras. Uma coisa aqui, em polonês, quando você fala em outras línguas estrangeiras, isso significa que você já falou sobre uma língua e agora está falando sobre outras. Porque só em línguas estrangeiras seria vienzika obter. E, tipo, é uma língua diferente da sua. Mas quando você ainda fala em outras línguas estrangeiras, significa que, por exemplo, você está falando sobre uma e depois fala esta frase sobre outras ainda estrangeiras. Tá, beleza. Para ficar mais claro, é tipo assim... Se você está rolando um assunto ali com seus amigos sobre... Ah, tipo assim, aí você pega e fala. Eu gosto de praticar polonês. E seus amigos falam todos português, língua nativa, e polonês é uma língua estrangeira. E daí você fala assim... Gosto de praticar polonês. Mas eu também gosto de praticar outras línguas estrangeiras. E daí nesse caso que aplica essa frase aqui, que esse outras aqui faz parte da frase. Sim. Porque você já falou que você gosta de praticar uma língua estrangeira e agora você está falando que você gosta de praticar outras além daquela. Sim. Se você quiser falar, no geral, que você gosta de praticar línguas estrangeiras, você é igual em português. Você não precisa usar o outras, entendeu? Então, porque... Enfim, é só esse detalhe aqui. Sim. Que você não precisaria usar essa parte aqui de outras, né? Sim. Porque eu gosto de praticar ninguém que você gosta de praticar línguas estrangeiras, né? Eu já estou te. Então... Bom, vamos gravar aqui. Lubię ćwiczyć mówienie w innych językach obcych. Adicionalmente vamos para última frase que do dia, que é a frase practicar polonês é importante. Sí, ważne significa importancia, jest significa e, ćwiczenie significa... O exercício, né? A prática? Não, não, não. É, a prática, é tipo isso, assim. É a prática. Então, praticar a prática de polonês seria assim, né? Seria tipo mais a prática... Porque isso não é exercício, não é. Não é aquela palavra exercício. Vem direto do verbo, sabe? O ato de praticar, é tipo isso. Prática. Com o teclado polonês. Sim, seria tipo... Seria a prática de car... Você fala idioma polonês? Sim. Vou colocar em maiúscula aqui, porque vocês colocam maiúscula. Ou não? Não, a gente colocar em polonês. Seria tipo assim, né? Sim, tipo isso. Tipo, a prática do idioma polonês é importante. Ou melhor ainda, o ato de praticar o idioma polonês é importante. É, na verdade, sim. Porque prática, a gente tem outra palavra, que é praktika. É muito parecida a palavra em polonês e em português. Só que, às vezes, a gente pode usar essa palavra em português e ficar normal. Tipo, não sei, talvez a prática do idioma polonês. Em polonês, pra mim, isso é muito estranho. A gente não falaria isso, porque é mais sobre fazer exercício. Sobre exercitar o idioma. Sobre, sei lá... O ato de praticar barra exercitar o idioma, tipo... É, tipo isso. Seria algo mais nesse sentido. Enfim, se você quiser falar praticar polonês é importante, em polonês você falaria... Wajne jest ćwiczenie języka polskiego. Show de bola. Sim. Agora, pra você não conectar literalmente essas palavras aqui que estão... Por exemplo, isso aqui, pra você não conectar com o verbo praticar, não se confundir durante o estudo, Aqui fica uma anotação só pra você lembrar que, na verdade, esse ćwiczenie aqui, ele significa o ato de praticar ou de exercitar. Então, é o verbo substantivado, não é literalmente praticar o verbo. Então, a gente... Mais uma vez, a gente vai deixar essa anotação aqui só pra você ter essa ideia. Na hora do seu estudo, se surgir alguma dúvida, você tem isso aqui pra lembrar. Mas, o importante é que... Essa frase em polonês, ela é dita naturalmente por nativos. E quando você traduz o sentido pro português, é assim que nativos, na língua portuguesa, falam de uma forma natural também. Sim. É. E quando você também pode falar, por exemplo, especificar mais, que é sobre a fala, né? Daí você usa aquele... Mówienie, etc. Em polonês, praticar é uma coisa um pouco diferente do que em português. A gente não entende direto daqui que é sobre a fala, por exemplo, sabe? Depende do contexto. Depende do contexto. Mas, no geral, seria isso. Se traduzindo português pra polonês, seria assim. Vájne jest ćwiczenie języka polskego. E recapitulando, então... Vájne, importante, jest... É ćwiczenie. Aí tem aqui, né? O ato de praticar, exercitar. E języka polskego. Por idioma polonês. Então, beleza, tá aqui. A gente começou usando a importante aqui e foi pra faze de baixo, mas, enfim, tá tudo aqui. Tá tudo junto. Vamos copiar aqui e pôr lá. Vájne jest ćwiczenie języka polskego. 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 Bom, beleza. Então, feito, a gente já adicionou todas as frases. Lembrando, isso aqui vai estar na descrição do YouTube e do Facebook, pra você copiar e pôr lá no teu bank. E a gente vai agora salvar aqui, né? Pra poder postar lá pra vocês depois. Deixa eu ver se faz isso aqui. Vamos salvar, né? Uhum. Vájne jest ćwiczenie języka polskego. Foi a última frase, eu acho. Eu já decorei. Vamos ver se eu decorei depois também. Beleza. Agora tá bonitinho. Deixar aqui. E agora, como sempre, vamos revisar o Anki, a parte muito importante. Sim, você revise também. É o recado da gente. Todo dia tem que revisar o Anki. Czy słońce świeci tam bardzo jasno? O sol tá... Tá brilhando aí muito... Claro, tipo, só tá brilhando. Muszę włożyć ubrania do prania. Tenho que... Muszę włożyć ubrania do prania. Vamos ver, o que isso significa. Preciso colocar as roupas para lavar. Uhum. Tchau, tipo. Então vou colocar aí... Lembrando, se você acertar, se clica em bom. Se você errar, clica em errei. Não é pra clicar em fácil, nem difícil. Poznanie was było łaską od Boga. Foi ser vocês foi uma graça de Deus. Uhum. Wkładamy garnki do szafki. Wkładamy garnki do szafki. E guardamos as panelas no armário? Sim, colocamos. Colocamos as panelas no armário. Sim. Moim marzeniem jest biwakować. Meu sonho é acampar. Lubię uprawiać sport. Eu gosto de praticar sport. Uhum. Wiemy, że przechodzimy przez trudne chwile. Sabiamos que são os façam por meus difíceis. Chcę się pobawić z Wami. Quero... Chcę się pobawić z Wami. Quero... Ja nie jestem fanką, fanem czytania. Não sou fan de leitura, diga? Moi rodzice żyją, czepiając się mnie. Meus pais vivem pegando na roupa. Uhum. Ćwiczę mówienie po polsku. Pratico a falem polonizm. Sim. Praticando, practicando. Sim. Przyjedziecie tu w tym roku? I se z venezianem, pra cá. Mhm. Ponieważ nie mamy innego wyjścia. Porque no ten z oto saída. Sim. Wprowadziłam, wprowadziłem to samo hasło, co zawsze. Jesteś dziś nieznośna, nieznośny. Se está insuportável. Mhm. Ćwiczę grę na keyboardzie. Estou praticando tocar te claro. Mhm. Sim, mas em polonês, eu acho que isso é muito próximo. Znosimy tę pandemię. Mhm. Suportamos essa pandemia. Mhm. Estamos suportando a mesma coisa. To zamarznięte jezioro jest tak błyszczące. No, aí complicou. Vamos ver a frase. Esse lago congelado está tão brilhante. Ehe. W tym mniej więcej 40-stopniowym upale. Ehe. De mais ou menos 40 graus, né? Ehe. Nes calur de mais ou menos 40 graus. Agora sim. Przyjechaliśmy samochodem na imprezę. Chegamos de carro na imprezę. Viamo de carro para feste. Sim. Lubię ćwiczyć mówienie w innych językach obcych. Gostaria aprender o seu idioma. Quasi. Praticar. Sim, praticar o que? A fala. Sim. Agora sim. Eu bato em três palavras, que eu falo a frase. Przez ponad 40 lat Polska znosiła komunizm. Ehe. É por mais de 40 anos a Polônia suportou o comunismo. Sim. Musimy dużo czytać, żeby się nauczyć. Temos que ler muito para aprender. Mhm. Przestraszyła mnie cena mieszkania. Me asustou preso do apartamento. Mhm. Położyłem książkę na półce. Położyłem, położyłem książkę na półce. Cari, quero ver. Coloquei o liven na prać... Ai, verdade. Mhm. Coloquei o liven na prać leje. Ważne jest ćwiczenie języka polskiego. É importante o ato de praticar o idiom polonês. Sim. Trzeba wkładać miłość we wszystko, co robimy. Temos que colocar amor em tudo que fazemos. Mhm. Não temos, é preciso. Lubię brać kąpiel w deszczu. Sim, mas tem que e é preciso é tipo nenhum dos dois literalmente. O sentido é o mesmo. Mas tu falei temos que. Ah, ok. Eu tava pensando em fake. Mhm. Lubię brać kąpiel w deszczu. Eee... Właściu to ma ugoj na chuva, né? Sim. Moje rodzice poszli dzisiaj na msę. Meus pais... Não. Moje rodzice poszli dzisiaj na msę. É a segunda vez que eu falo a mesma coisa na mesma frase. A outra... Acho que foi ontem, não sei. Foi essa semana. Não, hoje foi. Não, essa semana... Te apareciam as duas frases no mesmo dia. Meus pais vêm pegando meu pé e meus pais foram na missa ontem. E as duas vezes eu falei que... Hoje, é. E as duas vezes eu falei que na frase de meus pais foram na missa hoje eu falei e meus pais vêm pegando meu pé. Vou clicar em rei agora só de raiva também. Muszę włożyć ubrania do prania. Não raiva do negócio que eu quero decorar isso aqui melhor. Muszę włożyć ubrania do prania. Tenho que pôr as roupas pra lavar. Certo. Lubię uprawiać sport. Gosto de praticar esport. Čwiczę mówienie po polsku. Tô praticando a fala em polonês. Čwiczę grę na keyboardzie. Estou praticando o ato de tocar em te clara. To zamarznięte jezioro jest tak błyszczące. Esse lago está tão brilhante. Esse lago congelado está tão brilhante. Lubię ćwiczyć mówienie w innych językach obcych. Gosto de praticar a fala em outros idiomas estranhosos. Położyłam, położyłem książkę na półce. Pouzei o livro na brasileira. Pouzei o livro na brasileira. Pouzei. 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 Ważne jest ćwiczenie języka polskiego. É importante. Quatro de praticar o idioma polonês. Certo. Trzeba wkładać miłość we wszystko, co robimy. É preciso colocar amor em tudo o que je fazia. Moi rodzice poszli dzisiaj na mszę. Minha família... Ou meus pais. E meus pais. Uhum. Foram na mszę hoje. Sim. Pronto, gente. Mais um verbo do dia concluído aí. Uhum. Show de bola. Vamos que vamos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários pra gente. Escreve aí nos comentários. A gente quer ver vocês comentando. Pode mandar mensagem também pra gente. Sim, pode mandar. Facebook. Não, no Instagram. Facebook, né? É isso. YouTube é comentário. Instagram, Facebook é mensagem. Uhum. E é isso aí. Participa na live com a gente. Todo dia ali de manhã. Que a gente tá fazendo. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Oito horas da manhã. Horagem Brasília. Live do Verbo do Dia no Instagram. Arroba Brazo Laca. Exatamente. Então vamos lá? Vamos lá? Gente. Dico, Imbarzo e papá.